Fala galera, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão mais uma vez aqui para mais um episódio do Testemunhos aqui no canal Para Que Possamos. E eu estou muito feliz hoje que eu tenho a presença de uma pessoa muito especial, que vocês vão gostar muito da participação dela também, tem uma história especial para compartilhar com a gente sobre a experiência no Adventismo, como também foram os outros testemunhos que eu convido você a assistir o testemunho da Lilian e também o testemunho da Manuela. Então esse é o episódio 3 e a nossa amiga Tânia está com a gente hoje, eu vou chamar ela aqui no nosso chat para apresentar a Tânia para vocês. E aí Tânia, como é que você está? Obrigado por você participar aqui conosco do canal, estou muito feliz que a gente conseguiu essa agenda para a gente conseguir se encontrar e essa conversa com certeza vai ser muito boa para a honra e para a glória de Deus. como é que você está? Se apresenta para o pessoal aí, de onde você vem e também a sua região e um pouco da sua história. Certo. Muito obrigada, Tânia, pelo convite, de verdade. Eu me sinto muito responsável neste momento por estar participando, assim como eu sempre me sentindo dentro da Igreja Adventista, todas as vezes que eu subi ao cúbito. Isso não deixa de ser algo semelhante, bem parecido, porque um testemunho pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, eu agradeço mais uma vez por você ter me convidado, fico feliz e espero que seja bem positivo para todos. O nome é Tânia e Raquel, embora as pessoas sempre me chamem, pessoas com nome composto é complicado, né? Sempre me chamem mais de Tânia e alguns de Raquel. Eu sou paulistana, vim morar no litoral de São Paulo em 91, estou até agora, e tenho 60 anos, fui adventista até há um ano e oito meses atrás. Sou casada pela segunda vez, tenho dois filhos, homens, um com 30 anos e o outro com 24 anos. Legal. Que também, também acho que pretendo falar um pouco sobre como foi a estada deles dentro da Igreja no decorrer do testemunho. Legal, legal. Tá ótimo, tá ótimo. Tânia, por quanto tempo você foi adventista no sétimo dia? Como é que começou a sua história no adventismo? Conta um pouco pra gente do seu começo e também qual foi a sua participação, qual foi a intensidade do seu envolvimento dentro da Igreja Adventista? Certo. Olha, eu sou adventista, fui, né, adventista de berço. O adventista entrou pra nossa família através do meu bisavô. E isso é materno, né? Então, quando eu tinha um ano, os meus pais saíram da Igreja por questões de problemas conjugais que eles tiveram, né? Mas a minha vida foi toda permeada pelos dogmas, as doutrinas, os ensinamentos da Igreja Adventista sempre. A minha bisavó e a minha tiavó levavam a mim e a minha irmã pra Igreja, mesmo que meus pais não estivessem mais indo. Então, eu cresci, me desenvolvi assim. Nós não tínhamos alguns costumes adventistas, porque meus pais não estavam indo à Igreja. Como a guarda do sábado, por exemplo. Mas, por todo o tempo, eu aguardava pelo decreto dominical. Eu, como todos, infelizmente, temia este momento, né? Todos aqueles detalhes de alimentação, aquelas coisas todas. Eu sabia que muitas coisas, hoje eu digo entre aspas, eu não deveria estar fazendo, a minha família, né? Porque tomávamos café, fazíamos algumas coisas nesse quesito de alimentação, que não era o que nós sabíamos, digo entre aspas de novo, ser o certo. Correto. Mas, tudo mais, a visitação que era feita na casa da minha bisavó, que sempre morou perto de nós, né? Aos poucos, ela, pela idade, foi deixando de ir à Igreja. Ela teve catarata, então não conseguia mais ir. Então, toda aquela movimentação adventista, ela estava sempre ao meu redor. E, mais ou menos, aos nove, dez anos, eu pegava a Bíblia da minha mãe, que era a irmãzinha do meu pai, timbrada com cada qual o nome de qual, né? Eu levava para a escola, e eu pregava para um grupinho ali de três ou quatro meninas que ficavam comigo na hora do recreio. O que eu pregava, nessa idade, né? O que eu pregava? Eu pregava o que eu ouvia quando vinham visitar a minha bisavó. Então, eu tinha, Rodrigo, desde sempre, um senso de responsabilidade, de missão, que eu não sabia que tinha esses nomes, mas eu sempre tive, sabe? Eu sentia que nós tínhamos, o que eu acreditava, algo de muito sério, que só nós sabíamos, e que tínhamos que passar para as outras pessoas, porque era uma questão de salvação, era uma questão de... Vida ou morte, vida ou morte espiritual, principalmente. Evitar, né, que essas pessoas se perdessem para sempre. Então, eu já tinha essa consciência desde criança, né? Depois passou mais um período, minha bisavó morreu quando eu tinha 18 anos, e eu só fui voltar a frequentar a igreja novamente aos 24 anos, mais ou menos. Mas sempre com aquele, aquela áurea, aquele ar adventista, sempre permeando a minha vida. Dos 24 até um ano e oito meses atrás, eu estive na igreja, só que eu só fui me batizar aos 36 anos, porque eu conheci um rapaz neste meio tempo, e ele era católico não praticante. E eu o levei para o pastor da igreja que eu frequentava lá em São Paulo, né, no bairro que eu nasci, para que ele nos desse, assim, um aconselhamento, né? Eu fui diretamente para perguntar, pastor, eu me caso antes e me batizo depois, ou o que o senhor acha que Deus aprovaria? Sim. A resposta que ele deu foi a resposta que eu segui, eu não sei se é a mais correta, né? Ele conversou com o meu namorado, na época, né, isso foi mais ou menos no ano de 88, por aí. Como na época também ele não se opunha a nada, como não se opôs nos 26 anos em que fomos casados, ele nunca se opôs a nada que ele fizesse dentro da igreja. Então, conversou separadamente conosco, depois conversou individualmente, aí a conclusão foi, casem-se antes e se batizem depois. Sim. E foi o que aconteceu. Mas no caso... Desculpa te cortar, mas no caso, quando ele falou para você se batizem antes e se casem depois, você se batizou, ambos se batizaram na igreja adventista e depois se casaram na igreja adventista, ou se batizaram... Qual foi a sua... Na verdade, meu ex-marido nunca veio a se batizar. Então, ele queria, eu creio, que não acontecesse um casamento de julgo desigual, porque a igreja não faz esse tipo de casamento. Então, ele pensou, primeiro vocês se casam, e eu me casei apenas no civil, eu me casei em 91, em 96 eu me batizei. Uau. Então, desde o seu berço, da sua família, e depois ainda entrando no seu relacionamento, você oficialmente só veio se casar em 1996. Então, levou todo esse período para você se batizar no adventismo. É, levou todo esse tempo. Interessante. É difícil. Fica um pouco difícil, porque ficam algumas lacunas, né, eu não estou contando passo a passo, porque senão ia ficar muito extenso. Mas, eu gostaria, assim, que as pessoas que estão ouvindo, que elas entendessem que, por mais que eu não estive 100% dentro da igreja, ali na prática, eu nunca pensei em dizer para ninguém quando alguém me perguntasse qual é a sua religião adventiva do sétimo dia, porque era isso que eu queria ser o certo. Sim. Então, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, eu ia me transformar num membro batizado, porque não havia segunda opção, entende? Para mim, não que fosse forçado, era algo completamente espontâneo, sincero da minha parte. Então, fui me batizar só com mais ou menos 36 anos, mas, para mim, era como se eu fosse batizada a vida inteira. Eu sempre tive costumes, os meus costumes, Rodrigo, sempre foram costumes de uma pessoa que está dentro de alguma igreja. Porque eu nunca fui de festas, de bailes, de beber ou fumar, né? Eu nunca fui, assim, de uso ostensivo de joias. Eu sempre tive uma postura, mesmo não sendo doutrinada exatamente para isso, mas eu sempre tive uma postura mais, assim, de uma pessoa mais recatada. Sim. E aí, essa linha, sua linha familiar e também o seu estilo, mais, vamos dizer assim, conservador, mais tradicional, isso daí fez com que você se aproximasse com mais facilidade do adventismo também? Com certeza. O mesmo não ocorreu com os meus irmãos. Eu tenho dois irmãos. Um, uma irmã que era um ano e nove meses mais nova, e um irmão oito anos mais novo que eu. Eles nunca quiseram saber exatamente, simplesmente, eles também se dizem adventistas, sim. Se você perguntar para eles, vão dizer isso. Mas, nunca quiseram se envolver, sabe? Tiveram aquela motivação de se envolver. Eles penderam mais para o que a gente costuma chamar de viver no mundo. Entendi. Interessante. Bem interessante. E, no caso, então, aí vocês se casaram, e aí você se batizou, mas ele não se batizou, mas, no entanto, ele nunca, como você disse, se opôs a qualquer tipo de participação, ao seu envolvimento na igreja, sua rotina, etc. Nada disso foi um problema, nenhuma dificuldade para você. Nesse ponto, não. Ele sempre apoiou quando meus filhos... Eu fiz tudo corretamente. Meus filhos nasceram, eu os apresentei à igreja, cada qual o seu momento, né, que eles têm seis anos de diferença. Depois, levei-os para a igreja, eles participaram de todas as etapas, foram aventureiros, foram desbravadores, e o pai deles apoiava isso, né. Ele respeitava o nosso momento de pôr do sol, a nossa guarda do sábado, ele respeitava tudo isso, mas não participava. Ele participava, eventualmente, da igreja, quando havia alguma comemoração, dia dos pais, alguma coisa assim, algum evento, né. Mas, ingressar, ele jamais demonstrou qualquer interesse. Interessante. Muito interessante. Falando um pouco da igreja que você frequentou por mais tempo, ou de onde você teve mais experiência, era uma igreja pequena, uma igreja média, grande, qual era, mais ou menos, em termos de tamanho, assim, só para as pessoas entenderem o tipo de igreja Adventista que você frequentou? Sim. A igreja que eu nasci e que eu estive enquanto morei em São Paulo era uma igreja média, para mais ou menos 400, 500 membros. Entendi. Mas a que eu mais, sim, mas a que eu mais frequentei, que é essa aqui, do Vitoral de São Paulo, em São Vicente, no bairro onde eu moro, é uma igreja para, no máximo, 100 membros. Uma igreja pequena. Quando eu comecei a frequentar, ela não era nem uma igreja ainda, como que a gente pode falar? Uma igreja, ela era um grupo. Depois ela foi feita toda aquela cerimônia, vieram os pastores, consagraram a igreja, consagraram os anciãos, né? E aí passamos a ser uma igreja dentro de um grupo de igrejas, mas muitos anos fomos apenas um grupo. Entendi. Entendi. Legal. Muito bom. Então, tecnicamente, sua vida dentro do Adventismo, nesse período, era uma vida de, vamos dizer assim, de tranquilidade. Você vivia lá dentro da igreja, você participava, seus filhos participavam, você tinha o suporte dentro da sua casa também. E como é que a coisa foi seguindo, então? A gente está falando aí já de 96 para frente, né? Então, como é que a coisa começou a evoluir nesse sentido? Olha, por eu estar aqui numa igreja pequena, logo, eu fui chamada para cargos. Falo no plural mesmo, porque eu acho que você deve imaginar uma igreja que tem poucos membros, que as pessoas não têm aquela disposição, às vezes se sentem inseguras, incapazes, né? Então, eu já logo de cara, eu não tinha experiência de nada disso dentro da igreja, mas logo de cara eu fui secretária da igreja, diretora da escola sabatina, e da escola de sabatina também, de professora, né? De uma das classes de adultos. Então, eu fui assim, jogadamente na água e vamos aprender a nadar, né? Foi o pacote, e não é um pacote fácil, diga-se de passagem. Deixa eu falar para as pessoas que talvez não conheçam a igreja adventista. Uma das estratégias da igreja adventista, porque às vezes eu chamo a igreja adventista de franquia, né? Ele tem um sistema de franquia. O que acontece? Então, independente do tamanho da igreja, se é uma igreja de mil membros ou de dez membros, a igreja adventista, ela força um sistema litúrgico que é o mesmo para todas as igrejas. Então, independente se você tem dez, vinte membros, ou se você tem mil, aqueles vinte membros, eles têm que fazer toda a estrutura da igreja exatamente como uma igreja de mil membros. Então, você precisa de todos os diretores, todos os professores, toda a estrutura de uma igreja de mil membros, mas acoplada numa igreja de vinte. Por isso que você vê casos como esse da Tânia, que é ela pegando mais de um, dois, três cargos, porque você não tem como escapar. Você precisa fazer com que o sistema litúrgico aconteça. Sim. E eu sempre... Eu vim de uma família, do lado paterno, de instrumentistas. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Meu pai também não sabe. Só que a gente carregou isso, desse lado artístico da família, para o lado do meu pai, que meu pai cantava, teve um quarteto secular, uma época, porque como eu falei para você, infelizmente eles saíram da igreja, e isso foi por muitos anos, né? Então, meu pai cantava, e eu na igreja fui estimulada a também cantar. Era o meu sonho. Que legal. Mas eu tinha, confesso para você, eu tinha muita timidez. Mas eu consegui vencer essa timidez, então, além dessas coisas que eu falei, desses cargos, né? Eu também cantava, eu pregava, e isso foi, isso ia se alternando, os cargos iam se alternando. Às vezes, eu cheguei a ser também diretora de música, atuar nas classes infantis. Eu só não ia aos acampamentos com os meus filhos, porque como eles foram criados longe do pai, meu ex-marido tinha uma vida profissional, que não permitia que ele estivesse na cidade. Então, ele estava sempre longe. E eu, com dois meninos, eu pensei, eu vou ter que fazer a minha parte, sim, mas eu vou ter que fazer também o lado da parte paterna. Então, eu queria que meus filhos se virassem sozinhos, aprendessem, não aquela coisa de proteção que a mãe dá, né? Que é instintivo. Eu queria que eles estivessem mais em um espírito mais, assim, masculino. Então, eu não ia aos acampamentos, mesmo sendo convidada para isso. Deixava eles se virarem, deixava eles se pegarem, pular na água mesmo, aprender a nadar e ir para frente. É, porque você está lá. Aí, a criança sabe, a minha mãe está ali, qualquer coisa, a minha mãe está ali. E eu, então, queria, tirar esse, essa sensação e que eles se desenvolvessem um pouco mais como meninos, como homens, né? Tá certo, tá certo, muito legal. Muito legal. Eu sempre fui uma pessoa extremamente responsável dentro da igreja. Extremamente. como eu falei no início, subir ao cúlpito, para mim, era algo, você não faz ideia, eu me sentia numa responsabilidade tão grande de estar malando com as pessoas e que não saísse de mim algo que fosse atrapalhar a vida espiritual de ninguém. Sim. É mais ou menos isso que eu consigo dizer. Sim, eu concordo, eu concordo nesse sentido, porque não só você, mas eu vi durante muitos anos pessoas com a mesma, com a mesma iniciativa, com o mesmo estilo, com o mesmo espírito também, extremamente focados, dedicados em múltiplos cargos e às vezes o sábado começava, na verdade, na quinta-feira, com tanta coisa para fazer, programar, agenda, sexta-feira, ensaio, e aí o que acontece? Quando chega o sábado, o pássimo, não é sábado à noite, se você está lá cansada, mas a coisa acontece, e se bobear, domingo você está pregando. Sim, sem dúvida. Eu costumava conversar, eu sou uma pessoa que tive sempre um relacionamento muito próximo com a minha mãe, né? Eu falo, eu costumava porque agora ela mora a quase 600 quilômetros de onde eu moro, né? Ela está morando no interior de Minas Gerais. Mas eu costumava falar com a minha mãe que nós, na verdade, descansávamos no domingo, mas no sábado nós trabalhávamos. Sim. Então, foi um trabalho, sim. Não era um repouso como eu achava, no contexto adventista mesmo, mas não achava que deveria ser. porque ficava o dia todo envolvidos e voltados para os trabalhos da igreja. E, às vezes, não davam-nos atenção. E, para mim, era um pouco complicado porque meu esposo não era adventista. E, normalmente, ele estava em casa aos finais de semana, né? Mas, o que eu devia fazer? Colocar Deus, não era assim? Exatamente. Primeiro, depois a família, depois a igreja. Mas, essa ordem não era bem assim. Sim. Concordo, 100% com você. E, honestamente, eu já vi isso acontecer, nossa, dezenas de vezes. Pessoas que estavam ali 100% se dedicando à igreja, 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 igreja. Passava alguns anos, você ouvia que aconteceu um problema na família, acontecia um divórcio, acontecia alguma coisa. E, geralmente, quem somos nós para apontar o dedo, mas, muitas vezes, havia uma influência direta por conta da ausência. Justamente por causa disso. Porque, isso acontece até com pastores dentro da igreja Adventista, a gente sabe disso. Pastores ali, eu conheço, que ficavam, tinham que visitar 28 igrejas, cuidar de 28 igrejas em um ano. Qual o tempo que você tem para a sua família se você tem 28 igrejas para cuidar? Como é que você vai pastorear a sua família se você está pastoreando 28 igrejas? E outra, você não é pastor de uma igreja, 28 igrejas, porque é impossível humanamente. Você cuidar, você saber o nome dos membros, você saber o que está acontecendo na vida das pessoas, você se envolver, você não pastoreia, você administra. E aí, isso acontece também com a vida dos pastores. É um resultado, uma consequência muito triste, infelizmente. E dentro disso que nós estamos conversando, eu tive um primo, ele já faleceu, que foi pastor. Ele foi pastor, ele foi chamado para pastorear igrejas no Mato Grosso do Sul. Uau! E os filhos dele, na época, eram em idade de faculdade. Então, como filhos de pastores, eles foram para as faculdades. Só que lá, eles se perverteram e fizeram coisas muito ruins. O que aconteceu com o pai? Ele perdeu a credencial. Isso foi algo que permeou a vida dele toda de tristeza, porque até os últimos dias de vida dele, ele lamentava que isso tivesse acontecido. Porque é julgado, neste caso, que a pessoa, ela não soube administrar sua casa, então, ela não tem condições de administrar rebanhos, né, igrejas. Sim. se ela não soube cuidar dos filhos, como que ela vai conseguir levar adiante pessoas e cuidar de igrejas. Então, infelizmente, eu tenho um caso assim, é triste, mas não é um caso só. é uma realidade real. E outra, eu posso falar, dar um pouco mais de informações. Recentemente, há menos de cinco, seis anos atrás, em muitas associações no Brasil, que passaram a ter uma iniciativa de dar suporte psicológico para esposas de pastores e para familiares. Apenas recentemente, isso era uma coisa que nem existia de forma, vamos dizer assim, universal dentro da área administrativa da igreja, que é a oferta de suporte emocional psicológico para famílias de pastores, devido à consequência da ausência do lar. Devido à consequência de constantes e constantes semanas onde a esposa vê o pastor a cada quatro, cinco semanas. Essa situação é muito... E os filhos em consequência também, né, Tânia? Saindo desse... desse ambiente religioso, eu sou uma pessoa que posso falar para você, infelizmente, o meu primeiro casamento veio a terminar por essa razão, pela razão da ausência do marido, do pai na casa, né? Foi inevitável isso acontecer. Então, não é... Mesmo sendo religioso ou não, um casamento ele não resiste a esse tipo de situação. A ausência é pesado. A ausência. Era isso que eu queria dizer, na verdade, um casamento à distância, um para lá e outro para cá. É difícil. É difícil. Avançando um pouco na questão dentro dessa sua experiência, então, agora seus filhos crescendo, você cada vez mais envolvida dentro da igreja, quando foi que você começou a questionar alguns fatos, algumas interpretações, algumas questões bíblicas, algumas doutrinas, especificamente dentro do adventismo? Quando foi que isso aconteceu dentro da linha do tempo em que você estava lá na igreja envolvida? E como isso aconteceu? E voltando ao passado, faz de conta que eu estou falando contigo lá nos anos 2000, para eu poder explicar para você que eu não precisei ser extremamente informada sobre o espírito de profecia, vamos dizer assim, para eu simplesmente aceitar tudo que eu aprendia. Eu tinha uma certeza, eu acho que é isso que me dói, que faz com que a dor seja mais dolorida. é como se eu tivesse sido traída por um alguém que eu confiasse muito. Você confia praticamente cegamente. Era assim que eu confiava na igreja de ventismo. Então, o que era dito lá para mim nunca foi questionado. Nunca. Eu sempre achava, por exemplo, o que é mais comum, o não entendimento do juiz investigativo era culpa minha. Era porque eu não entendia. Não que a doutrina estivesse errada. Era assim que eu me sentia. Então, eu gostaria na época de ter tido acesso à literatura de Ellen G. White. Eu tinha muita vontade, mas os livros sempre foram muito caros. Meu esposo não estava disposto a pagar aqueles valores por algo que para ele não tinha qualquer efeito. Mas, dentro da lição da escola sabatina ou em sermões, a gente toma conhecimento pelo menos do básico. Então, durante todo o tempo que eu estive na igreja, eu nunca contestei nada. Mas, do meu divórcio para frente, quando eu conheci meu atual esposo, as coisas tiveram uma mudança muito significativa mesmo, sabe? eu vou colocar um parênteses, nós nos conhecemos pela internet, coincidentemente ele morava na cidade de Tatuí, embora ele seja sulista, ele é paranaense, mas, naquela época em que a gente se conheceu, em 2018, ele morava em Tatuí já há alguns anos. E só um parênteses, Tatuí é a cidade onde fica a casa publicadora, que é a maior ferramenta da igreja adventista em termos de doutrinação, é a casa publicadora, só um parênteses. Exatamente. Então, de 2018 pra cá, depois nos casamos em 2019, ele me trouxe algumas situações, algumas que me deixaram desapontada, porque eu fiquei sabendo o quão, eu vou dizer claramente, eu fiquei sabendo o quão promíscua é a casa publicadora brasileira, assim, eu quero dizer em comportamento humano, porque quanto a literatura, a alteração da literatura, eu só fiquei sabendo através de você, eu não sabia disso. Mas, assim, eu achava que a casa publicadora brasileira era quase um pedacinho do céu, porque você já ligou pra casa publicadora brasileira pra fazer um pedido de missão, ou de alguma literatura, alguma coisa assim, parece que você está falando com anjos. Existe um som, assim, por trás, né, e aquela voz angelical que te atende. Eu morri de vontade de trabalhar lá. E tudo isso meu esposo sabe, ele está aqui ao lado, está ouvindo, ele sabe de tudo isso. Mas ele me trouxe algumas realidades que foram chocantes. E ele é parte, assim, meu esposo é parte praticamente 100% do meu despertar. Da sua libertação, sim. Exatamente. Eu não tenho como falar da minha libertação sem falar dele. Então, se você me permite, eu vou... Sim, 100%, 100%, fica à vontade. Quando nós nos conhecemos, ele era adventista assíduo na igreja, né, mas ainda pelo telefone, pelo WhatsApp, naquelas conversas iniciais, ele contou para mim algumas dúvidas que ele tinha e que ele levou para um dos milhares, eu falo assim, exagerando até, mas das dezenas de pastores que ficam ali em Tatuí e não falta pastor, tem 10 pastores para cada igreja. Principalmente a igreja central de Tatuí, ela recebe toda a nata da igreja adventista local, né, então, ele tinha amizade com alguns pastores, inclusive ele foi batizado por um pastor, que agora é jubilado. Sim. Então, ele levou uma questão que estava incomodando o bendito do juízo investigativo. Conversou com um pastor que não era um pastor qualquer, era um pastor que estava fazendo doutorado em Bíblia. Foi, conversaram uma tarde na casa do meu marido e ele, ao invés de dizer alguma coisa assim, olha, vamos estudar mais a respeito, essas dúvidas que você tem, eu vou trazer mais materiais para elucidar melhor, elucidar melhor para você, né, Rodrigo, eu não acreditei, mas aconteceu, ele disse para meu esposo, você está certo, eu não vou ir contra o que você está falando, porque você está certo, só que eu vou dizer para você, se for para você ir para a igreja, para criar contenda, levar este assunto, começar a comunicar problemas na mente dos outros membros, exato, eu peço a você que não vá mais. nisso, ele quis se desligar da igreja nessa ocasião desse acontecimento, mas os amigos não deixaram, ali, membros da igreja, pessoas muito próximas a ele, não deixaram ele fazer isso, disseram para ele ter paciência, disseram assim, poxa, eles sentaram nas cadeiras das faculdades, quem somos nós para irmos contra o que eles estão dizendo? E nisso, nisso, meu esposo está continuando, entendeu? Aí nós nos enriquecemos, ele me contou tudo isso, eu não queria acreditar, e essa parte, eu não vou mencionar nomes, porque eu acho que é antiético dizer isso, embora eu não tenha nível acadêmico nenhum com essas pessoas, mas eu falei com três pastores midiáticos pedindo ajuda de material para que o meu esposo pudesse entender o juiz investigativo. Além deles não retornarem com nada para mim, basicamente eles disseram, olha, não crer no juiz investigativo é muito perigoso. E ficou por aí. Mas eu insisti por uns dois anos, eu sou casada já há quatro anos, né, eu insisti por uns dois anos mais ou menos, porque eu não me conformava que a igreja adventista não tinha respostas para dar. para mim a igreja adventista tinha resposta para tudo. Não vou buscar em nenhum outro lugar, eu vou buscar dentro da minha igreja que eu creio, que é a igreja de Cristo aqui na terra, e tudo mais que eu não preciso dizer. Mas aí meu esposo chegou num ponto que ele se cansou de tentar abrir os meus olhos, e então ele disse para mim assim, mesmo indo a igreja comigo, mas ele falou assim, eu não sou mais adventista a partir de hoje. Eu não me abalei muito com aquilo, porque eu já vi muitas crises dentro da igreja adventista nesses anos todos da minha vida. E eu achei que minha esposa era só mais um. E eu dizia, não, eu vou conseguir reverter essa situação com a ajuda de Deus. Só que aí, foi uma noite que eu não tive sono, não conseguia dormir, eu falei para ele, olha, eu vou ficar aqui vendo alguns vídeos e não vou dormir agora. Nós nos despedimos e eu continuei ali no celular. Rodrigo, você sabe melhor do que eu, porque você é uma pessoa ligada a esse tipo de trabalho, de propaganda, marketing, não sei mais como dizer exatamente o seu trabalho, mas você sabe que o YouTube e outras plataformas, eles sempre nos mandam sugestões, sugestões que venham ao encontro daquilo que você busca. Eu só via vídeos adventistas, músicas adventistas, eu gosto muito de psicologia, de medicina, então esses eram os meus assuntos, mas inexplicavelmente apareceu para mim a sugestão de um vídeo de um ex-adventista contando o seu testemunho de como saiu da igreja. E eu posso falar o nome dele porque eu sei que ele está, vocês já se conhecem, ele está acho que um dos colaboradores, não sei, não é essa palavra certa usar o colaborador, mas eu liço um pérsio. Então, eu, né, eu vi o testemunho dele, apareceu na cama e eu fiquei pensando, mas por que isso? Mais estranho ainda, eu quis ver. E deixa só de fazer uma pausa aqui rapidinho, só voltando em dois pontos, na verdade, três pontos que você mencionou, um, seu marido chega e fala, a partir de agora eu não sou mais adventista, mas vocês continuavam tecnicamente frequentando a igreja, indo à igreja, né, você se viu numa situação praticamente voltando no passado, né, porque agora pronto, meu marido não vai mais para a igreja, esse foi o primeiro desafio, segundo, é você ter falado, olha, eu vou buscar uma forma de responder isso, mesmo vendo alguma contradição, algum ponto estranho, peraí, eu vou, deixa eu buscar na fonte ajuda, para conseguir apresentar isso para o meu marido, para evitar o ponto número um, que era novamente essa separação, mesmo que seja ideológica, né, e agora na terceira parte, uma coisa aparece para você na frente da sua tela para te estimular para ir, pesquisa um pouco mais, vai um pouco mais a fundo, para um pouco mais de informações talvez seja bom para saber, né, vamos lá, desculpa te cortar. Não, tem problema, foi um vídeo de mais ou menos uns quarenta e poucos minutos, cinquenta minutos, eu assisti ele todo, e eu dormi, eu não, eu não, digamos, não perdi o sono, e isso é um pouco estranho para mim, porque quando algo me preocupa, eu normalmente perco sono, mas eu não perdi o sono, e dormi logo após, aí sim, Rodrigo, algo muito, sabe, não tem outra explicação, muito vindo de Deus aconteceu comigo, porque eu sou uma pessoa que sonha muito, o meu cérebro, o meu cérebro funciona assim, eu sonho demais, e toda mulher já sonhou na vida pelo menos uma vez que estava se casando, então eu estou explicando isso, porque muitas pessoas que vão ouvir vão dizer assim, ah, mas sonhar com o que está se casando é uma coisa tão comum, né, na vida de uma mulher, é, só que esse sonho não teve nada de comum, eu sonhei que eu estava me casando com o meu atual marido, só que eu só me via da cintura para baixo, eu conseguia, eu conseguia ver o formato do meu vestido, do meu sapato, a minha meia fina, branquinha, né, eu não via mais nada em volta, a não ser a parte de baixo, que era onde eu estava pisando, inespitavelmente eu estava indo para o meu casamento a pé, eu não estava indo num carro, como é comum, e nas minhas duas laterais eu ouvia vozes femininas falando, sorrindo, às vezes até gargalhando, conversando entre si, não comigo, enquanto isso, eu estava passando apuros, porque eu estava andando num lugar esburacado, cheio de paus e pedras, cheio de ferro retorcido, lama, você imagina uma noiva caminhando num lugar desse? Não, jeito mesmo. Eu ficava, eu estava muito nervosa, porque eu pensava a qualquer momento, vai rasgar o meu vestido, a minha veste no oficial, vai sujar, vai manchar, como que eu vou entrar na igreja desse jeito? E ninguém viu o meu desespero, Rodrigo, como eu disse para você, aquelas mulheres, elas falavam à minha volta entre si, mas não comigo. Num determinado momento, uma delas falou, eu não via ninguém, como eu estou dizendo para você, eu só via o chão que eu estava pisando e a minha roupa da cintura para baixo. uma delas falou assim, olha, o seu casamento é o próximo. Olha, que alívio eu senti, eu senti um alívio, e graças a Deus chegou o momento do meu casamento. Olha, eu pensei, eu pensava assim, tá bom, vai, se tiver rasgado alguma coisa, se tiver manchado, se tiver sujo, deixa assim mesmo, eu vou casar assim mesmo. Nesse momento, aqui atrás, aqui atrás de mim, eu ouvi uma voz masculina, suave, que disse assim, mas agora não é mais essa aliança. E aí, passou a mão por cima do meu ombro e tocou a minha aliança de casamento. E aí, ela ficou reta, depois ela ficou quadrada, depois ela ficou redonda de novo. E aí, eu acordei. Quando eu contei isso para o meu esposo, eu não queria falar sobre o vídeo que eu havia assistido, porque eu não queria fomentar aquela situação de que ele já estava mais para fora da igreja do que dentro. Só que eu não sei porquê, eu decidi contar o que tinha acontecido. tanto do depoimento do Gleison, quanto do meu sonho. E conforme eu ia falando do meu sonho, ele começou a chorar. As lágrimas caindo, eu não entendi nada. O que foi? Ele falou para mim, Raquel, ele me chama de Raquel, Raquel, você teve um encontro com Jesus. e aí ele descreveu tudo para mim simbolicamente o que aquele sonho significava. Aquele caminho cheio de pedras, paus, madeira, retorcida, foi a minha trajetória de vida. Foi tudo que eu passei e passei sozinha, porque as pessoas em volta não via o quanto eu estava tentando manter a minha moral, manter a minha conduta, porque é isso que a igreja adventista faz com a gente, a gente tem que ser perfeito, e a gente não consegue, a gente sofre, se você tem consciência realmente, você sofre, porque você tem que ser assim, Deus espera isso de você. então as minhas vestes eu queria manter elas sem qualquer mácula, e as pessoas ali à minha volta não estavam se importando nada com o que estava se passando comigo, não percebiam o quanto eu estava me esforçando. As minhas vestes noticiais, as minhas vestes de igreja de Cristo, aquele momento eu tenho certeza que se não foi o próprio Jesus, foi um anjo que falou comigo, mas agora não é mais essa aliança. Eu nem sabia que existia essa doutrina da troca das alianças dentro da Bíblia. Como não conhecia, não estudamos as festas, não estudamos as festas judaicas, não estudamos as duas casas de Israel, nós não sabemos nada disso porque isso é um perigo para o adventista. Se o adventista descobrir isso, ele sai da igreja, porque eles não querem isso. Então, eu quando decidi me casar, mesmo que eu estivesse manchada, que eu estivesse rasgada, que eu estivesse como estivesse, ali eu havia compreendido o sacrifício de Cristo. E quanto você acha que, do ponto de vista de impacto, o testemunho do Pérsio impactou a sua mente, o seu coração, dentro desse momento que você apresentou o seu sonho para o seu marido? Porque, no caso, quando ele ouviu isso vindo de você diretamente, ele provavelmente deve ter caído a ficha, falado, olha, ela está agora entrando numa nova direção de compreensão, de entendimento. E ele viu isso acontecendo na frente dele. O quanto esse testemunho do Pérsio conectou as coisas entre vocês, no caso, dessa apresentação, desse novo momento? Olha, para o meu esposo, isso foi um start maravilhoso de um recomeço na nossa vida espiritual. Mas, para mim, foi um drama muito grande. Que eu me impus porque eu sou assim. a verdade acima de tudo. Se ela dói ou não, é uma outra questão. Então, eu percebi que havia alguma coisa de errado. E não foi exatamente no testemunho dele, mas sim toda a sequência dos vídeos, depois lendo os livros, é que aí formou um conjunto. Porque no começo, Rodrigo, eu não conseguia ouvir nem a música de abertura dos vídeos que eu creio que você deva conhecer, ter visto algum, pelo menos. Sim, sim. Aquela música tributai que hoje em dia eu amo. Mas você não sabe o quanto aquilo revirava o meu ser por dentro. Mas a cada vídeo eu ia percebendo de uma forma muito impactante, eu ia percebendo como eu pude ser tão enganada na minha vida. e não foi só com ele que eu fui descobrindo as coisas. Depois eu passei para outros estudos de estudantes livres e eu fui unindo como um quebra-cabeça. Ele foi alguma dessas peças, mas existem outras peças que outras pessoas colocaram. O seu marido você considera que no momento em que você contou esse sonho que você teve e a partir desse momento, desse dia, você acha que ele já estava num estado que ele estava te esperando para que você acordasse e ele esperaria o quanto tempo fosse necessário, tenho certeza, mas ele estava num estado de espera ou ele estava naquele estado em que ele estava de alguma forma ou de outra dando uma indireta aqui, uma indireta ali, te mandando alguma coisa, ele estava num processo de tentar te acordar ou ele realmente estava em silêncio respeitando o seu tempo? Olha, aos poucos ele foi, sim, começando a tentar me despertar, mas ele não conseguia, fosse o argumento que fosse, ele não conseguia me demover das minhas certezas. Sim. E depois que tudo passou e eu já me sentia entendida, entendida de onde eu estive e de todas as coisas, ele falou para mim, Raquel, o que eu sinto por você é muito grande, mas o que eu sinto por Jesus é maior do que tudo. Então, ele já estava lamentando que ele praticamente já estava entregando os pontos, lamentando, achando que nós íamos ter que nos separar, porque ele me via irredutível e ele querendo me acordar não conseguia. ele estava orando para que de alguma forma Deus mostrasse para ele que ele estava errado ou ele fizesse alguma coisa comigo. E foi por isso que eu creio que aconteceu esse vídeo ter vindo para no YouTube como sugestão para eu assistir e depois o sonho. Eu creio que foi resposta de oração dele. Sim, eu também acredito. Não sei se eu respondi, mas... Sim, respondeu perfeitamente, porque eu só fiz essa pergunta porque é o seguinte, muitas pessoas me mandam mensagens, e-mails e mensagens no WhatsApp falando e apresentando a situação do que está acontecendo dentro da família. E a sua história é importante, por quê? Porque eu recebi, por exemplo, uma mensagem de duas pessoas, que é um oposto, a esposa está contra e o marido já meio que percebeu, já acordou. E na outra casa é o oposto, a esposa acordou, mas o marido está irredutível. E eles estão passando por um momento literalmente de visão. Então, às vezes as pessoas falam assim, agora, o que sobrou na minha mão? E aí você falou exatamente essa sensação do seu marido, e agora, o que sobrou? Sobrou o quê? Então, meu Deus, me mostra se eu estiver errado, ou acorda a pessoa que eu amo, a pessoa que eu estou junto, para a gente poder sair dessa situação. E às vezes a pessoa me mandou um texto e falou assim, Rodrigo, a sensação que eu tenho é que eu estou falando com uma pessoa que está em coma. Essa é a sensação, e foi incrível essa descrição, porque é literalmente isso, às vezes você parece estar falando com a pessoa, mas parece que a pessoa está em um estado de paralisia, acho que essa talvez seja a melhor expressão. Não deixa de ser, não deixa de ser, assim, e acordar disso, acordar disso, é tão doloroso, meu, e eu entendo que qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa, dez pessoas podem passar pela mesma coisa, mas nenhuma delas vai sentir do mesmo jeito. Então, para mim, tem sido muito doloroso, e um dos ingredientes que faz isso ficar doloroso, é a minha família, principalmente a minha mãe, porque ela é inconformada com o fato de eu ter saído da igreja, ela não consegue se conformar. então a gente passou um período aí bem tenso, sabe, bem tenso mesmo. Agora deu, assim, uma acalmada na situação, mas eu que sempre fui uma filha que nunca quis levar problemas, dificuldades, preocupação para os meus pais, justamente nesse ponto eu estou sendo, porque todos aqueles julgamentos que você conhece, que são feitos para uma pessoa que sai da igreja adventista, você diz que eles eu já escutei todos, né, das pessoas que mais você ama e esse amor por essa igreja, por essa falsa profetisa é tão grande, é tão incrível que passa por cima do sentimento que eu acho que aqui na terra é o mais forte, que é entre mãe e filho, né, pai e filhos, ou vice-versa, mas você não espera isso, né, então além de eu estar me sentindo traída pela igreja adventista, eu me sinto em conflito com a minha família direta. Esse é um ponto muito engraçado, porque eu volto a dizer uma experiência que outras pessoas tiveram, de um casal casado, os dois deixaram a igreja adventista, mas o sogro e a sogra não deixaram, e eles além de continuar, eles mudaram de cidade, porque achavam que o filho e a Nora iam assassiná-los, devido ao decreto dominical, e eles se afastavam fisicamente da cidade, o mais distante possível, até chegar a morar num sítio, porque eles tinham certeza que a própria família iria matá-los por eles serem adventistas. Então, olha o nível que a coisa chega. Eu ouvi tudo isso também, que eu sou o cumprimento da profecia de Ellen White, que eu estou vivendo agora, eu atravessei a porta larga, que o meu esposo é um enviado de satanás na minha vida. Às vezes a gente dá risada para não chorar. A grande verdade é essa, porque o pior é ouvir isso, ouvir isso dentro da própria comunidade. Aliás, uma coisa que muitas pessoas não sabem no adventismo, se você deixa a igreja adventista e você vai para uma outra igreja cristã, você é considerado apóstata. Mesmo que você vá para uma igreja cristã, seja batista, qualquer um, não importa, a partir de agora, você é um apóstolo. Eu quero falar uma coisa que eu acho também que é de relevância. Antes de que a minha mãe soubesse, porque, como eu te falei, ela está a muitos quilômetros de distância, antes que ela soubesse, eu e o meu esposo fizemos um grupo no WhatsApp, fizemos 40 madrugadas de oração em família, o propósito eram vários, mas o principal nosso era esse, o momento de revelar a minha saída da igreja para os meus pais. Então, fizemos 40 madrugadas, foi, não foi assim, tão positivo, porque, não sei se você concorda comigo, mas o Adventista é uma pessoa muito, é uma pessoa muito sem ação, né, então, não tem aquele calor, assim, né, agora que eu vejo isso, sabe, então, tudo bem, levamos adiante aquelas 40 madrugadas de oração, eu postava louvores, eu postava textos bíblicos interessantes, meditações, né, depois nós fizemos mais 30 noites, só eu e meu esposo, implorando para Deus que a minha mãe não recebesse aquilo de forma errada, e que se fosse para ser de forma errada, que Deus não permitisse que eu falasse nada com ela, né, então, eu fiz, Rodrigo, o que eu achei que espiritualmente era o mais certo, mas, só um dia eu vou saber porque que supostamente, né, você não deu certo, minha mãe recebeu muito mal. Sim, sim, eu vou falar rapidamente um tópico aqui, porque isso se reflete em muitas famílias onde pais são de idade mais avançada, né, o que acontece é um ciclo dentro do Adventismo, tem um ciclo do tempo de vida, qual é esse ciclo do tempo de vida? Funciona assim, você entra na igreja Adventista, não importa quando, e você vai envelhecendo na igreja, certo? Ao passo que você vai envelhecendo, tudo aquilo que você acreditou, olha, do tempo final, dos últimos dias, do decreto, etc, etc, todo aquele pacote Adventista, aquilo vai passando e não vai acontecendo. você sabe de as pessoas que vão envelhecendo e vão envelhecendo no Adventismo, elas percebem isso de uma forma muito mais forte do que uma pessoa de 20 anos de idade, que está começando a receber aquela mensagem agora. Então, por exemplo, sei de exemplos de pessoas de 80 anos, 85 anos, que estão no Adventismo, confiam ainda, acreditam ainda, têm fé, mas eles estão vendo que o tempo deles está acabando e nada daquilo que eles acreditaram a vida toda aconteceu. E aí, o que acontece? Você vê os seus familiares tomando a decisão de, olha, cheguei à conclusão de que isso aqui não tem nada a ver. Eu vou para a Bíblia agora, vou focar em Cristo, na Bíblia. Isso é uma dor muito grande, porque, além de você não estar vendo o que te prometeram que iria acontecer, acontecer de fato, você está vendo a sua própria geração seguinte, falando, para mim chega, para mim eu estou indo embora. Então, o baque é tão forte, porque são dois baques, eu não vi acontecer, dois, minha família não vai estar envolvida nesse processo no futuro. Entendo. Entendo perfeitamente. E eu tenho pais nessa idade, minha mãe vai completar 80 anos no mês que vem, e meu pai fez 84 anos no último dia 30. Então, meu pai que sempre foi uma pessoa com algumas reticências dentro da igreja adventista, atualmente ele é um adventista ácido. Ele está morando na cidade que ele nasceu, lá ele tem muitos amigos, o primo dele, que é primo e irmão, foi um dos fundadores da igreja adventista da cidade. então, ele tem uma série de estímulos diferentes que ele teve anos atrás. Então, eu creio que o fator da idade também, eu acredito, porque você vai chegando, eu que sou com 60 anos, já tenho essa sensação, imagine meu pai com 84. Você vai começando a perceber que a vida está se saindo, natural, não tem como fugir disso. E aí, você vai se apegando, você vai começando a se apegar mais às coisas espirituais. E o que o meu pai conhece de espiritual na vida é a igreja adventista. Então, ele está assim, um adventista mesmo, atualmente, sabe? Minha mãe, ela não tem podido ir à igreja porque ela tem problemas de coração. Mas fazem de três a quatro cultos por dia, leem os espíritos de profecia, enfim, é um lar adventista. 100% adventista. Sim. Té, como é que você, agora nós estamos em 2023, você disse que deixou oficialmente a igreja há um ano e meio atrás, você disse, quase dois anos atrás, então, né? É, um ano e oito meses. Um ano e oito meses, legal. Como tem sido esses um ano e oito meses na prática, dentro do, com relação a sua relação com Deus, como tem sido a sua convivência agora, você e seu marido, na mesma página, como tem sido essa experiência para você agora, do momento que você tomou a decisão? Eu acho que o momento de contar para a sua mãe e para os seus pais, no caso, foi um divisor de águas, e aí, passando essa fase, como é que está a sua questão pessoal agora, a sua relação com Deus? Feliz. eu me sinto, assim, paralelamente a eu me sentir ainda triste, porque eu acho que eu ainda estou digerindo toda essa situação, esse sofrimento, né? Esse rompimento, essa sensação de traição, mas, paralelamente a isso, eu nunca me senti tão perto de Deus como agora. Falo sério. Eu me sinto, eu sinto um amor tão grande por Jesus, por eu ter compreendido exatamente o ministério dele aqui na Terra, o ministério dele no céu, compreendido o sacrifício dele por mim. Olha, eu tenho, eu tenho estudado muito, eu me sinto paralelamente feliz, muito aliviada e feliz, por finalmente ter compreendido, né? O evangelho de Cristo. Sim. E ainda estou vivendo o luto, porque pra mim é um luto, mas é muito, muito especial o que eu sinto agora por Jesus. Já era forte. Sim. Agora, eu não vou conseguir passar pra você em palavras, mas é uma sensação de felicidade, de alívio, de gratidão muito grande. Amém, amém, amém. Como é que está o seu marido hoje com relação a esse seu momento, a sua transformação? Como é que ele está agora nesse momento? Eu imagino que sorrindo, pelo menos, né? Mas como é que vocês estão nesse momento juntos? Ele está muito feliz. a nossa relação sempre foi uma relação boa, muito boa mesmo. Só faltava isso pra que ela fosse 100% boa. Eu posso dizer assim, eu sei que não existe perfeição em nada, né? Mas relacionamentos é você relevar uma série de coisas e muitas vezes relevar é pesado ou não. No nosso caso não é pesado e relevar. Então, só estava faltando mesmo esse quesito, o quesito espiritual que é o mais importante, né? Então, ele está muito contente, ele se sente muito contente de nós vermos vídeos juntos, estudarmos juntos, estarmos, enfim, caminhando na mesma direção, na mesma compreensão da palavra de Deus. Ele está muito feliz. Que legal. Que legal. Amém por isso. Qual o nome dele? A gente não mencionou o nome dele? É verdade. É José Afonso. José Afonso. José Afonso. Um abraço para o José. Um abraço também para a família da parte dele também e para todos os que estão envolvidos aí nesse relacionamento que está dando frutos, né? Porque com certeza depois que você conhece realmente o Evangelho, conhece Cristo como ele é de verdade, não tem mais como ficar segurando, né? Você quer falar de Cristo para todo mundo, você quer falar de Jesus para todo mundo, parece um negócio muito louco. E olha que a gente trabalhava dentro da igreja, hein? Olha que era sábado, sexta-feira, era o trabalho, ele não faltava, mas é uma sensação diferente, não é? É uma sensação muito diferente, mas como eu falei para você, eu sempre tive muito senso de missão. Então, por onde eu passei, eu distribuí livros, literatura, mandei até para o exterior, eu tinha amigos virtuais que se interessavam pelo assunto, eu sempre fui assim, bem missionária, sabe? Então, fiz faculdade tardiamente, aos 46 anos, né? Eu dei literatura para os meus professores, de presente, imagina fazer isso na faculdade, né? mas eu fiz. Então, eu, sabe, as pessoas que passavam pela minha vida, eu mostrava o que eu entendia ser o amor de Cristo, né? Hoje em dia, que eu realmente compreendi isso, é como você está dizendo, a gente tem uma vontade tão grande e o nível de falar sobre o Cristo bíblico é querer libertar pessoas que não só dentro da Igreja Adventista, mas de outras seitas também, né? Ou até mesmo pessoas que têm uma compreensão distorcida da Bíblia, né? A gente fica com uma ansiedade, assim, de fazer com que a pessoa veja, mas tudo é no tempo de cada um, é assim como aconteceu comigo, eu creio que cada pessoa tem o seu momento, ou não, porque acima de tudo isso, Deus conhece cada um de nós, ele sabe com quem ele vai falar, se ele vai falar, né? Quando? Exatamente, eu concordo, eu concordo 100%, e isso é uma das coisas que eu mais comento aqui, nos comentários dos vídeos aqui no canal, porque muitas pessoas acham que existe uma pressa nesse processo, e esse processo é um tempo individual, é de cada pessoa, cada pessoa tem o seu tempo, por mais que a gente gostaria de falar para as pessoas, nossa, mas isso aqui não está óbvio para você, esse estudo aqui não está óbvio, essa passagem bíblica, será que não está claro isso? e eu vou falar para você, não, não está claro, porque muitas pessoas não estão no momento certo, no momento ideal, mas o mais importante é o que você falou, plantando sementes, lá, conversa com alguém, às vezes está ali numa conversa de WhatsApp, olha, está aqui, o que você acha de dar uma olhada nisso aqui? Pode passar o tempo que for, e eu mando um abraço aqui para o Gleison, o Gleison número 3 agora, no final do ano, excepcional o material dele, que plantou sementes, e através do vídeo dele também você foi acordada, vamos dizer assim, né? Sim, foi, exatamente, olha, é uma nova vida, é uma nova vida, é, eu acho que a experiência que eu gostaria de ter tido, eu não senti isso quando eu fui batizada, agora eu sinto, né? Porque eu acho que nesse momento, ou desde o momento que tudo aconteceu, é que eu abri o meu coração, minha alma, para a ação do Espírito Santo, sabe? Então, é um renascimento, né? É uma forma de renascimento. Então, eu estou vivendo uma coisa muito especial, embora eu gostaria de estar frequentando uma igreja, mas confesso para você que, assim como eu não aprofundava o máximo que eu podia dentro da doutrina adventista, enquanto eu achava que assim era o certo, eu também aprofundava tanto na teologia, na escatologia, em tudo que tem dia, né? Que eu não consigo me encontrar dentro de nenhuma igreja. Eu estive, eu e a esposa estivemos em uma na Praia Grande, eu acho que comentei mais ou menos contigo, só que assim, para quem veio da igreja adventista, do ministério de música que a igreja adventista adota, né? E vai para uma igreja da atualidade, ela sente um certo choque, né? E a gente lamentou, porque esse foi o único motivo que fez com que a gente não continuasse frequentando essa igreja. Porque a explicação bíblica do pastor ali, do bispo, né? Do caso da igreja, eu acho que eu vou mencionar o nome dele, é o Thales Elias. Eu acho que você deve conhecê-lo também. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem um canal no YouTube, se chama Teologar, Sim, conhece o pastor Tarles. Estivemos na igreja dele. O ensino dele é extremamente didático, nós gostamos muito, mas nós não conseguimos nos adaptar com o Ministério de Música. Guitarra, bateria, nós fomos no culto à noite, aquelas luzes, então, eu posso falar isso para você, porque até mesmo se ele ver esse vídeo que nós estamos gravando, eu mandei um e-mail para ele explicando, porque ele foi muito atencioso conosco, como ele é com cada pessoa que se aproxima da igreja, da Cal, com a comunidade apostólica livre. Então, ele sabe disso que eu estou falando para você. É uma questão pessoal minha e do meu esposo, a gente não conseguiu se adaptar a isso. Mas, tudo mais é maravilhoso. Sim, e esse ponto que você falou é importante, porque imagina só, só para te dar um tom de fundo, eu já participei de comissão de igreja em que literalmente o instrumental ou a banda teve que desmontar todos os instrumentos que estavam no púlpito no sábado de manhã, porque o ancião determinou que nenhum dos instrumentos seria tocado dentro da igreja de virtista. Nós estamos falando de teclado, nós estamos falando de saxofone, nós estamos falando de contrabar, nós não estamos nem falando de bateria. Outras situações que tinha bateria, a igreja ficou em silêncio durante o culto de manhã, esperando o baterista desmontar todas as peças, prato, passar pelo meio do corredor para o culto prosseguir. Então, talvez isso seja um absurdo para algumas pessoas que não fazem ideia do que é o universo de vendês, mas você viver de um ambiente dessa profundidade, vamos dizer assim, conservadora do ponto de vista litúrgico e transicionar para um outro formato leva tempo, mas isso não quer dizer também que não existam igrejas que tenham um formato similar musical. Às vezes é uma questão de estar próximo de casa, estar próximo da mesma região, ou se às vezes está muito longe fica bem mais difícil, então é uma questão de tempo. É compreensivo, 100%. é verdade, mas isso não afetou a nossa vida espiritual de forma nenhuma, amigo, meu esposo. Sim. Temos comunhão com Deus, nós dois, fazemos o nosso culto aqui, buscamos estudar, gostamos muito, muito mesmo, aprendemos demais neste ano e oito meses, eu e ele, coisas esclarecedoras e Deus é maravilhoso mesmo. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, sim. Amém, amém. Qual o recado que você pode dar para pessoas que estão nesse processo, talvez, o processo que você estava antes de você assistir o vídeo do Gleison e o teu sonho que você mencionou, que mensagem que você tem para pessoas que ainda estão talvez ainda um passo anterior a esse passo de realmente, olha, deixa eu me aprofundar, deixa eu estudar a respeito da igreja, deixa eu entender onde estão esses erros doutrinários, interpretativos, etc. Essa pessoa que está nesse, vamos dizer assim, em cima do muro, em outras palavras, o que você pode de mensagem dividir e compartilhar com eles? Olha, eu diria, eu diria, se você que está me ouvindo, se você realmente tem amor por Jesus, de verdade, se tem uma chance, uma chance de ouvir coisas, de aprender coisas, que você foi privado sua vida toda dentro da igreja, que cada um, cada qual tem a sua, seu período, né, que nós, hoje em dia, nós estamos, nós temos, assim, a nossa, a nosso, o nosso alcance, muito mais informações do que eu, do tempo que eu vim, né, aí, há 60 anos atrás, então, é uma questão de pelo menos você se dar, como eu falei, uma chance, se você realmente ama Jesus, não se, não se deixe, assim, dominar por como foi o que aconteceu comigo, por tradições, tradições familiares, tradições, assim, é, ou aquilo que tentam fazer como sendo certo, se questione, né, questione aquilo que você está ouvindo, não se perca, assim, como aconteceu comigo, em simplesmente dizer amém a tudo que você ouve, tente mudar essa situação, pelo menos, pelo menos por uma questão, assim, de lógica, por perceber que eu creio que todos que estão dentro da igreja devem ter alguma dúvida que carregam aí durante algum tempo, tentem ir atrás de um outro argumento, né, enfim, eu acho que tudo vai realmente do amor que você tem, começa por aí, do amor que você tem por Deus, por Jesus Cristo, e você não, não quer continuar no meio de uma mentira, você quer encontrar a verdade, e a verdade ela, infelizmente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia dizer isso, mas a verdade não está dentro da igreja diventista. Infelizmente, infelizmente, eu ouvi um outro pastor no comentário na semana passada falando sobre igreja diventista e tal, aqui nos Estados Unidos, e ele fez um comentário muito pertinente, ele fez o seguinte, a igreja diventista para se tornar uma igreja realmente que possa ser considerada uma igreja cristã, evangélica, ela teria que deixar três pontos, ponto número um seria a ideia de que o sábado salva, o primeiro. Segundo, a ideia de que Ellen White é uma profetisa, e ele fez um comentário muito interessante, ele falou o seguinte, olha, ninguém está falando para rebaixar a pessoa de uma forma negativa, simplesmente não exaltar ela a um ponto da qual ela não pertence. Ela é uma escritora, escreveu algumas coisas, ok, mas ela não está em um nível de, vamos dizer assim, como profetisa, vamos dizer assim. E o terceiro, é claro, o juiz investigativo com todos os seus penduricalhos, incluindo decreto dominical, fechamento da porta da graça, isenção de intercessão de Cristo, todo esse pacote bem maluco que o juiz investigativo traz consigo. E ele foi muito sincero, ele falou assim, olha gente, são esses três pontos, fora isso, e ele ainda falou o seguinte, se você quiser guardar o sábado, a partir do momento que você diga que não é para a salvação, que você não vai ser salvo por causa disso, mas se você quiser guardar o sábado, qual o problema? Qual a dificuldade? Guarda o seu sábado, ele separa esse tempo do sábado para Deus, ele não tem problema nenhum. Ele até falou assim, pode até continuar sendo chamada, a igreja de mentiras do sétimo dia, não tem problema nenhum. Mas esses três pontos precisariam sair da lista, para poder se transformar numa comunidade que realmente prega o Cristo verdadeiro. Infelizmente, mesmo se ela devolvesse esses erros gravíssimos, acho que, pelo menos para mim, Roderick, é uma sombra que não ia acompanhar para o resto da vida, sabe? Não ia se apagar. Eu acho que, sem esses pontos, ela teria que mudar até de nome, na minha opinião. Não sei, eu acho que tem coisas que o tempo não apaga, sabe? Eu mesma, como sempre, fui uma pessoa que amei música, eu hoje em dia, é inacreditável isso, mas eu hoje em dia não posso cantar nem o hino do Inário, mesmo eu sabendo que os autores da grande maioria um ou outro é adventista, os mais modernos, os hinos mais novos, mas a grande maioria é da reforma protestante, tudo bem que houve algumas adaptações que os adventistas fizeram dentro do Inário, que não está em outros Inários, mas eu não consigo, eu não consigo ouvir vozes adventistas, eu não consigo ouvir canções, e se eu me forço a fazer isso, eu começo a chorar, sabe? Então, eu estou falando uma coisa muito particular de mim mesmo, não estou tendo me enquadrar na maioria, eu sou talvez a exceção, aí. Não é tão exceção assim, não, porque eu também abri mão, literalmente, e principalmente depois que me mandaram o vídeo de uma música do Arautos do Rei que fala sobre o juízo investigativo, né? E aí, sério, eu vou colocar no canal essa semana ainda esse vídeo, e depois que você ouve, depois que, é óbvio, você sai e você ouve de novo, quando você ouve você fala, gente, estava na cara que estava sendo pregado o juízo investigativo através da música do Arautos do Rei, e é sempre com aquela maquiagem, com aquela coisa bonita, etc. Aliás, o clipe é gravado no Milharal, onde o Renan Edson teve a tal da visão. E aí, você fala assim, gente, como é que eu não conseguia perceber, visualizar uma coisa dessa forma? Eu te mando o link depois no WhatsApp para você ver. Sim, fiquei curiosa até, sabe? Fiquei curiosa. Não, mas, não sei, Rodrigo, olha, eu desejo, eu desejo que as pessoas despertem. Eu desejo muito, muito. E, eu quero dizer aqui que agradeço muito a Deus também, e aqui nessa sala onde eu estou, eu recebi a visita do pastor e do ancião, do primeiro ancião da igreja que eu frequentava, e eu falei para eles assim, Deus me livre de um dia cruzar na calçada com um de vocês e eu não abraçar, não dizer simplesmente um oi. Eu não quero ir de jeito nenhum. Então, até o momento, eu tenho tido um bom relacionamento com todos eles. Eu me desliguei da igreja oficialmente, eu e meu esposo com carta de desligamento e tudo, né? mas tenho um bom relacionamento com as pessoas e eu acho isso muito importante porque eu lamento pela divisão que a igreja Adventista causa entre as famílias e os amigos ou os irmãos e os irmãos da igreja onde você esteve. É uma versão, né, que eu espero nunca sentir, nunca receber e nunca sentir por ninguém. Sim, sim. É bom você ter tocado nesse assunto porque a impressão que dá muitas vezes é que isso é recorrente nos comentários. Ah, mas você saiu da igreja, não com relação a mim, somente a outras pessoas. Ah, você saiu da igreja porque você teve uma briga lá. Ah, não, você saiu da igreja porque você teve uma desavença ou você saiu traumático. Gente, uma das coisas mais comuns que existem são pessoas que chegaram à conclusão que doutrinariamente, interpretativamente, a igreja mentista não faz sentido. Eles levantam, pegam as coisas deles e vão embora. Vão procurar um novo caminho. Isso não destrói relações de amizade dentro da igreja. Isso não destrói relações com pastores nem nada. É claro que existe uma... colocam em você como se fosse um adesivo, né, falando, ó, apostatou, coisa do gênero. Isso geralmente acontece, mas da nossa parte, de forma nenhuma. Nós passamos a gostar ainda mais das pessoas porque a gente quer que eles sejam livres. Literalmente isso. Sim, e no meu caso eu carrego um outro estigma. Eu me casei novamente. Então, é também julgado pelas pessoas que essa pessoa foi responsável pelo meu afastamento, né. Nossa. E não só que meus pais ficaram boquiabertos com o que aconteceu comigo. A comunidade religiosa que eu convivi também deve... eu sei, assim, sabe aquele saber sem ouvir? Mas você imagina o que as pessoas devem pensar. Esse homem que entrou na vida da Tânia desviou ela do caminho do Senhor, né. Mas, de qualquer forma, pensando isso ou não, eu tenho um bom relacionamento com todos. Todos, praticamente todos são aqui do bairro onde eu moro. Até hoje. Encontro com todos. Sim, sim. E outra, das pessoas que estão lá, eu vejo assim, vocês estão lá, mas eu estava lá. Eu era tanto, tão igual quanto, trabalhava tanto, suava a camisa tanto quanto. então, oficialmente, nada muda, todos nós somos seres humanos e a gente espera um dia que eles, que eles agora, mas realmente, a questão do casamento impacta bastante. A questão do seu sonho também foi algo impactante, porque fala sobre a questão da imagem, fala a questão da perfeição, da busca, da pressão constante, Aliás, falando de um vídeo recente que eu publiquei sobre os dízimos e ofertas, um dos comentários que eu não fiz naquele vídeo é que, muitas e muitas vezes eu participei de comissão de igreja onde o tesoureiro da igreja ficava sentado do lado do pastor numa comissão de nomeação, né, pro ano seguinte e eles passavam os nomes das pessoas e ficavam vendo, essa pessoa deu o dízimo? Não, ela não dá o dízimo, então ela não pode ter cargo, ela não pode cantar, ou ela não pode participar de eventos da igreja, ah não, mas ela não está dando as ofertas, então ela não pode representar a igreja. Ela não pode ser voluntário na igreja se ela não estiver participando com os dízimos e oferta. Então, isso é uma das coisas que faltou no vídeo anterior, mas que conecta diretamente com o que você está falando, a completa luta pela imagem perfeita. Sim. Eu mesma me impressiono com o sonho que eu tive e ele é límpido, né, não tem como você tirar outra conclusão, não tem. Realmente, eu tive um sonho que tem tudo a ver com a troca das alianças, né, a antiga aliança, o antigo pacto com o novo pacto. Eu sonhei isso de forma simbólica e porque isso ia acontecer na minha vida. Ia acontecer. Sim, sim. E antes que chamem você de Ellen White e coisa do gênero porque você teve um sonho que você interpretou, porque tem muita gente aqui que fala que agora ela não pode mais sonhar, né, antigamente você falou, agora você sonhou, acabou, agora você está, gente, a Tânia não está falando que ela é profeta de igreja nenhuma, ela não é mensageira de Deus, nem coisa do gênero, ela só teve um sonho pessoal, coisa que, além do mais, quando colocado dentro do contexto da vida dela, fez todo sentido, tanto que o marido dela imediatamente identificou aquilo como sendo uma verdade, uma verdade que iria acontecer. Estou muito feliz pela sua vida, Tânia, obrigado pelo seu tempo aqui também. Poxa, para mim foi muito importante isso, sabe, nesse um ano e oito meses em que eu estive reaprendendo a ler a Bíblia e tudo que eu aprendi eu agradeço, eu agradeço a cada instante por tudo que eu estou vivendo atualmente. É um bem-estar que eu desejo para todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Desejo para pessoas que eventualmente na sua família ainda estejam lá dentro, para a minha também, né, enfim, eu hoje em dia aguardo a volta de Jesus de uma forma muito especial. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus por isso. Tânia, brigadão, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua história, eu acho que vai, acho, não tenho certeza que vai falar profundamente no coração de muitas pessoas. Eu também quero agradecer ao seu marido, o José, pelo suporte que ele deu aí para a gente com relação ao celular, conexão, etc, durante a montagem. Um abraço para ele bem forte e sabe que nós estamos orando por vocês como casal, como família, para que essa família floresça cada vez mais e que os frutos dessa transformação elas venham aparecer com o decorrer do tempo. e também orando para o tempo de cada um, inclusive o tempo da sua mãe, o tempo do seu pai, o tempo de todos que estão ouvindo. Não existe pressa nesse processo, mas Deus com certeza vai achar o momento certo para falar com você. Amém. Muita gratidão no meu coração por tudo. legal, legal, legal. Gente, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora, obrigado a vocês que estiveram conectados aí nesse testemunho, terceiro testemunho, testemunho maravilhoso da Tânia, e em breve vão ter outros, nós já temos aí vários testemunhos agendados, estou muito feliz que a gente conseguiu fechar essa data porque agora vão começar a vir os outros, e a Tânia é uma pessoa que a gente já tinha falado há muito tempo atrás e graças a Deus agora a gente está começando o mês de agosto e que Deus abençoe sua vida, abençoe sua vida de você que está assistindo e essa semana vem muita coisa aí, vem episódio novo, episódio 9, da temporada 2 e também vem entrevistas ao vivo, muita coisa boa aparecendo e é isso, vamos continuar, peço para vocês oração pela Tânia, oração por nós também aqui do canal, estamos constantemente orando por vocês, que Deus abençoe sua semana e até a próxima, se Deus quiser. Amém, muito obrigada, Deus abençoe e continue abençoando todos vocês, obrigada.